Boa tarde galera, estou de volta para apresentar mais um trabalho realizado, esse motor eu fiz sobre encomenda para um cliente meu, ele é um motor Honda 2.0, com a rabeta vertical, adaptado com a rabeta vertical, essa rabeta é a fabricação minha, da Cavalier 1 Designer, é o único que faz rabeta desse modelo. Então é o seguinte, estamos com esse motor aqui pronto aqui, vou mostrar alguns detalhes dele para vocês, pegar a câmera aqui para ficar mais próximo, tirar a câmera aqui. Como vocês podem ver aí, o trabalho é feito bem artesanal mesmo, a pintura do rabeta, os detalhes da pintura, o protetor de hélice, o eixo dele é bem grosso, tem um posto bem grosso, bem resistente, borracha de vedação, tampa inferior. Aí nós temos aqui a correia dentada, correia dentada, tem esticadores, temos regulagem de altura da rabeta também, esse motor ele regula a regulagem da rabeta aqui, a altura que você quiser, ele sobe, desce, ele tem aqui o sistema de regulagem. Aqui não dá para mostrar direito, tem que furar isso aqui, eu não furei ainda, mas aqui a gente regula a altura da rabeta, a altura que você quiser para navegar em profundidade mais rasa ou mais funda, a gente tem como regular essa rabeta a altura que você quiser. Fora isso, tem muitas outras coisas também aí, ele tem aqui também o sistema deslizante de rabeta, para não dar impacto direto na rabeta, aquele tipo aqui só embaixo, ele dá um impacto na hora que bate no pau. Esse aqui não, ele quando bate, ele já vai deslizando suavemente, sai diretamente, sem nenhum tipo de impacto, tá ok? Bem resistente o motor, tá? É um motor bastante econômico, esse aqui é um Honda, então é isso aí, depois eu vou funcionar ele aqui, ainda não funcionei, porque ele está até sem gasolina, o motor é novo, vou dar uma revisada no óleo, colocar o combustível, aí vou estar funcionando ele para mostrar para vocês o resultado final. O cliente talvez venha pegar ainda hoje, eu estou me emprestado para entregar para ele, então vou funcionar ele depois, vou mostrar um outro vídeo aí ele funcionando para vocês verem melhor o resultado do trabalho aí, tá ok? Se alguém quiser fabricar um motor desse aí, fazer um, é só entrar em contato comigo aí que eu vou estar fazendo para você, tá? O meu telefone é 699-9275-9599, falaram com o Elias, tem meu canal no Youtube também, Elias Prudente, quem quiser acompanhar o meu trabalho no Youtube, pode entrar lá e que você vai estar vendo o meu trabalho, muitos trabalhos realizados já, muitos motores desse, tem desses motores aqui andando já na água, motores que eu já fiz antigos aí, tem um motor aí com mais de 4 anos já de funcionamento, que nunca quebrou nem rolamento ainda. Então é o seguinte, é um trabalho maravilhoso, tá? Quem tem, não se arrepende, então é isso aí, que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo aí, em nome de Jesus.